Olá pessoal aqui quem fala é o José do canal digital bank nesse vídeo aqui conversaremos a Respeito do banco c6 bank que no dia de hoje muita gente aí criou a expectativa que eu não sei de Que esse povo tira essa criatividade para ter essas ideias de ficar esperando o aumento de limite de Cartão de crédito com data marcada bom pessoal é o seguinte no dia de hoje muita gente estava aí Na expectativa até algumas pessoas comentaram aqui em alguns vídeos aqui do canal que estavam esperando O aumento de limite do banco c6 bank ver se pode bom pessoal o que acontece é que esse negócio de O aumento de limite pessoal é feito periodicamente a menos que você trabalhe no banco para saber quando Que o banco vai fazer análise de crédito em seus clientes aí sim pode ser que você saiba realmente Que vai ter essas análises de crédito do contrário que o banco fez muito hoje foi enviar e-mails como Esse aqui oferecendo um empréstimo tendo como garantia o saque aniversário do seu FGTS isso mesmo Agora isso aqui o banco c6 bank esse aí eu garanto que ele fez com força para muitos clientes no dia de Hoje foi enviar esse e-mail aqui oferecendo empréstimo pessoal para seus clientes até para eles fazerem Simulação por meio do aplicativo do banco oferecendo como garantia o saque aniversário do FGTS e que após Você contratar em até um dia útil esse dinheiro fica disponibilizado na sua conta corrente do banco c6 bank Bom pessoal para você ver como é que é né por isso que eu digo eu não gosto muito de dizer olha vai Acontecer tal coisa porque não temos bola de cristal para adivinhar e muitas pessoas acabam acreditando nesse Tipo de coisa e quando não acontece vem cobrar justamente quem falou isso no canal acontece que as Pessoas acabam meio que se frustrando porque colocam expectativa nesse tipo de coisa sabe lá Quantas pessoas ganharam até porque o banco tem milhões de clientes ou seja é algo que não dá para você Para você garantir que vai acontecer em tal dia, mas esse daqui tem como você garantir até porque assim Como eu recebi esse e-mail aqui com essa oferta para você fazer o saque de empréstimo pessoal usando Como garantia o FGTS acredito eu que milhares ou até mesmo milhões de pessoas receberam esse mesmo e-mail aqui Com essa mesma oferta no dia de hoje negócio de limite de crédito e empréstimo pessoal tenha sempre Em mente o limite de crédito o banco ele vai sempre liberar mediante ele vai fazer suas análises de crédito Periódica e tenha sempre em mente que o número de pessoas que eles vão liberar aumento de limite não Chega nem perto da metade de clientes acredito que não chega nem perto de 30% dos clientes que um banco Como C6 Bank tem ou seja milhões de clientes que ele tem ou seja esse tipo de coisa eles fazem análise de Crédito periódica já em contrapartida pode ter certeza que empréstimo pessoal como eles vão ganhar aí Ou seja não é algo que vai meio que oferecer um risco principalmente nesse caso aqui que ele tá tendo Como garantir o teu FGTS ou seja ele não tem risco praticamente que nenhum de não receber isso aqui Praticamente que ele vai oferecer isso aqui para o maior número possível que ele conseguir enviar e Conseguir convencer com a oferta que ele enviar para você esse sim é garantido e aí pessoal o que Você achou a respeito dessa proposta tendo como garantir o seu FGTS deixa aqui abaixo no campo dos Comentários se você também estava esperando no dia de hoje como algumas pessoas vieram comentar aqui ontem Que estavam esperando hoje aumentos de limite do banco C6 Bank segundo eles vinha aí uma nova onda de Super limite olha bem uma nova onda de super limite e se você não é inscrito aqui do nosso canal eu peço Para que você inscreva-se para que a nossa comunidade cresça mais compartilhe esse vídeo para que mais Pessoas conheçam aqui o nosso conteúdo clique em gostei para mostrar para o YouTube que nossos vídeos tem relevância até uma próxima pessoal falou.